Rolando, Lero! Amado mestre, medo tive eu de que o tempo dessa aula se esgotasse e o gelo da minha ignorância não se derretesse debaixo do calor ardente do sol que é a vossa sabedoria angelical. Beleza! História da República. Por que, com toda a campanha civilista, Rui Barbosa não se elegeu? E é verdade. É verdade. É incrível, mas não se elegeu. Aliás, eu até que procurei aquela lista dos mais votados, tudo para ver, mas nada. Achei lá, Cirinha Campos, Cirinha! Aquela votação estrondosa, César Maia. Mas não achei o nome do Barbosinha. Não se elegeu mesmo. O senhor procurou o nome do Rui Barbosa? Procurei. Na relação que tinha a fanase de azar de aquele negócio todo? Procurei com afim, mas não achei. E o senhor procurou o Rui Barbosa ali? Pode ter certeza que ele não se elegeu. O senhor está me gozando, não é? Não, não. Eu? Não, 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 não. Amado mestre, com todo o respeito, não quero faltar ao respeito a essas cães. Mas a falha foi vossa. Que se vós tivésseis dito aqui que ele, Rui Barbosa, era o vosso candidato, o meu voto era certo, cravado dele. E tenho certeza que o voto de todos os companheiros era ou não era? É, sim. Eu votava nele. Nele. Inclusive, eu. Se sabesse, eu seria o seu cabo eleitoreiro. Eu tenho certeza disso. Ele ganha na próxima, mestre. É, dessa vez não deu, mas é assim mesmo. Ganhou experiência. Na verdade, não adiantou nada ele botar a bica no morro, dar cocada para a criança em dia de Cosme e Damiã. Mas na próxima ele chega lá. Tenho certeza disso. Eu estou quase acreditando. Não, essa vez não chegou à Assembleia, mas ele chega, mestre. Espera aí. Rui Barbosa. Rui. Águia de Aia. Rui Barbosa. Ele foi candidato civil à presidência da República. Foi o grande erro dele. Eu diria um erro de estratégia. Quis começar por alto. Quis começar lá em cima, onde os outros terminam. Devia começar por baixo. Devia mirar-se no exemplo de Jânio Quadro. Começou de vereador, prefeito, governador, além... Até chegar lá em cima. É isso que ele devia ter feito lá no Brasil. Já me deu, não me solcou. Pois não, mestre. Na Batalha Eleitoral de 1910, o civil Rui Barbosa foi derrotado... ...pelo militar Marechal Hermes da Fonseca. Marechal Hermes? Ué, esse subúrbio eu conheço. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Zero. O que é isso? 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 Eu queria ter um filho assim. Marechal Hermes da Fonseca. Marechal Hermes. Ei, tá calmo. O que é isso? O que é isso? Obrigado.